Olá, está no ar mais um Conexão Ciência, aqui comigo no estúdio o pesquisador da Embrapa, Murilo Freire. Obrigada pela presença, Murilo. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante, cada vez mais em evidência, em qual o trabalho há mais de 20 anos. Então, hoje vamos conversar sobre perdas e desperdício de alimentos. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Com a estimativa de que seremos 9 bilhões de pessoas no mundo em 2050, a preocupação com as perdas e o desperdício de alimentos é cada vez maior. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, O mundo perde e desperdiça 1.300 milhões de toneladas de alimentos por ano. Murilo, então vamos primeiramente começar explicando a diferença entre perdas e desperdício. Reforçando o que você disse, a FAO preconiza que um terço de todo o alimento produzido no mundo é perdido ou desperdiçado. E esse conceito é muito interessante porque existem diferenças que podem causar confusão para o consumidor em geral. Nós tratamos como perdas, conceitualmente, como algo não intencional. Então, isso ocorre desde a produção do plantio até a mesa do consumidor. E o desperdício é algo intencional, que fica mais ao final da cadeia de produção. Mas na mesa do consumidor. Então, o conceito de perdas é toda aquela quantidade de alimento que não é utilizado ou não vai à mesa por problemas de infraestrutura adequada. São deficiências no plantio, nos tratos culturais, no armazenamento, no transporte, na embalagem, até a mesa do consumidor. E o desperdício, mais ao final da cadeia, são o uso de alimentos que não têm padrão comercial, ou o desperdício de alimentos que não têm padrão comercial para venda, em função do seu formato, vamos chamar das frutas feias, dos legumes feios, mas que têm as mesmas propriedades nutritivas de um produto que tem um padrão comercial bom para venda. Além disso, os produtos que estão com prazo de validade a serem vencidos, mas estão aptos para consumo. E o alimento que não é utilizado, ou é jogado fora, por não chegar a quem necessita. Então, consideramos o desperdício, mais ao final da cadeia, e as perdas, toda aquela etapa inicial, desde o plantio até o consumidor. E por que que ocorre? Quais são as principais causas de perdas nessa primeira fase do ciclo? Tá. Vamos começar pelo próprio plantio mesmo, né? Então, o plantio pode ocorrer em épocas não adequadas, né? Em épocas que não estão em condições edafoclimáticas, de clima e solo, não apropriadas para aquela cultura que você está falando, para aquele tipo de alimento. E, passando pelas outras fases da cadeia, você tem um tipo de, no caso de uma fruta, de uma hortaliça, que tipo de hortaliça você está trabalhando, né? Quais são os tratos culturais que você utiliza? Então, principalmente, a falta de treinamento e de conscientização dos operadores que trabalham nessa cadeia, que não tomam os cuidados necessários para que o produto chegue preservando a sua qualidade. Esses são os principais fatores, né? No plantio. Mas podemos citar espaçamento inadequado, um solo inadequado, sem a correção do solo, um trato cultural, a falta de irrigação em épocas desejáveis, excesso de chuva em épocas indesejáveis. Então, são fatores que, às vezes, independem do homem, mas outros podem ser feitos como, principalmente, a parte de embalagem, de transporte e armazenamento. E a logística também, que temos casos de que, por falta de logística, a perda é muito grande, principalmente em frutas. Então, é isso que eu ia perguntar. Se existe um produto específico, isso ocorre com vários tipos de produtos, ou é específico mais com frutas, verduras, hortaliças? A perda é generalizada, mas por serem frutos, alimentos mais sensíveis, as frutas e hortaliças têm problemas maiores, que requerem cuidados mais adequados, né? Então, mas as perdas ocorrem com todos os tipos de alimentos, né? E que consequências, quais os impactos que isso pode trazer para nossas vidas? É, olha, os impactos agora, cada vez mais, são maiores, né? Então, temos problema de escassez de água, temos problema de energia, temos problemas com a emissão de gases, né? Então, todo o produto que é plantado, passa por todas essas fases, com o uso de mão de obra, de capital, de insumos, né? Tudo isso é perdido com danos para a sustentabilidade do meio ambiente, principalmente com a emissão de gases, que esse produto vai ser jogado fora, ou na compostagem, ou utilizado para uma ração animal, ou mesmo destino ao lixo, né? Então, isso tem impactos econômicos sérios, né? Porque você diminui a oferta desses alimentos, tem impactos ambientais sérios, pelo uso ou a mal utilização da água e do solo, né? E no trabalho do homem, né? Que ele trabalhou e desperdiçou aquela mão de obra, já gasta para uma coisa que não vai ser aproveitada. É possível estimar quanto, né? De quanto é o prejuízo econômico dessas perdas? É, esse é outro ponto importante, porque todo mundo gosta de números, números que causam impactos, né? Mas essas estimativas são muito genéricas, porque nós temos fatores importantes que determinam números mais exatos. Como eu falei anteriormente, né? Se você... Que tipo de produto nós estamos falando, quando tem um número desse? Ah, frutas. Que tipo de fruta? Qual a variedade que foi utilizada? Qual o grau de tecnificação? Que ano ela foi plantada? Foi na época do plantio da chuva, no plantio da seca, né? Que tipo de embalagem foi utilizada? Então, a coisa varia tanto que as pessoas gostam de números, mas estimam e nem o IBGE tem uma metodologia para avaliar de maneira eficiente as perdas e desperdícios de alimentos. Agora, a FAO, junto com uma OSCIP, a WRI, estão introduzindo uma metodologia para avaliação das perdas, né? Em que ela define cada etapa para que você tenha realmente uma visão ou um estudo de caso de cada produto a ser investigado. Como é que está a situação do Brasil em relação a outros países nessa questão de perdas e desperdícios de alimentos? É, a situação continua grave, vamos dizer assim. Nós temos, não temos ainda uma política, né, pública para doação de alimentos, por exemplo, falando em desperdícios, né? Então, os bancos de alimentos ainda não são regulamentados, que é uma fonte de você reduzir desperdícios. Nós temos problemas, em caso de perdas, de infraestrutura em toda a cadeia. Nós temos problemas problemas de estradas não pavimentadas, de transportes não refrigerados para produtos que necessitam de refrigeração. Temos problemas de distribuição desse produto. Então, temos vários problemas que podem ser solucionados, muitas vezes, com indicações ou recomendações simples, fáceis de serem utilizadas e que não requer muito investimento. Você fez um trabalho junto aos supermercados, né? O que você analisou e que resultado que você conseguiu obter? Isso, foi muito interessante porque nós passamos a perceber em cada etapa quais são as principais causas de perdas. Então, por exemplo, no caso da banana, que é produto, depois que sai do campo, primeiro na própria colheita, né? Nível de tecnologia mais avançado, eles marcam a época da emissão do pendão floral e marcam 21 semanas para o fruto atingir a sua maturidade. Se choveu, esse tempo é adiantado e se fez muito sol, ele é antecipado. Mas aí você tem o estágio de maturação adequado para aquele fruto. Porque muitas vezes nós colhemos frutos e eles não amadurecem. No caso do mamão e outros frutos que eles chamam de climatéricos e vão ser jogados fora. Então, essa maneira de colher é uma maneira mais objetiva. Mas a maioria dos produtores é um operador terceirizado que entra na plantação e olha o cacho, esse está bom, esse não está bom, esse serve, não serve. Então, isso ele passa várias vezes na mesma área. E com isso é mais subjetivo. Então, você tem... E esse produto chega, é colocado em uma embalagem que é além da capacidade que tem, que são todos os 16 quilos, e uma caixa é sobreposta sobre a outra após a limpeza no packing house, esperando ser colocada no caminhão. Então, as caixas de cima amassam os frutos das caixas inferiores e eles formam uma pilha de 8 a 10 caixas. Quando o caminhão chega, eles pegam as caixas de cima e botam no chão e pegam as de baixo e vão reempilhando. Aí esse caminhão sai do sul de Minas, por exemplo, e vai para uma central de abastecimento no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Lá o procedimento é repetido. Então, as caixas de cima vão para baixo. Por quê? Porque simplesmente não há uma paletização das caixas. as caixas são capacidade muito menor do que o que eles querem colocar e isso causa uma série de problemas que só vai aparecer na mesa do consumidor. No caso da banana, após a sua climatização, aonde ela foi injuriada mecanicamente, vai aparecer depois. Então, as perdas são imensas porque você só vai ver lá na ponta final. E outros aspectos que a gente considera importantes é que a cadeia ela não é conectada de uma maneira é com a mesma ideia de qualidade. Quem faz o frete cobra um valor do frete, por exemplo, do sul de Minas, de 3 mil reais para o caminhão. Então, se o produtor que vai vender ele vai pagar por aquele frete para entregar no supermercado, ele bota 10 toneladas naquele caminhão. Então, se ele botar um pallet, deixar um espaço para refrigeração, circulação do ar, ele ao invés de botar 10 vai botar 8 toneladas. Então, para ele sai mais caro. Mas ele, o problema dele é vender a banana. Então, ele vendeu 10 toneladas e pagou menos do frete. E essa banana, o que faz? O frete também não está se importando com a qualidade. Ele vai deixar lá onde o ponto de entrega dele estão aqui as suas bananas. E aí, esse problema vai se perpetuando no sentido de ir dando andamento na cadeia e sem muita, vamos chamar assim, interação entre quem compra e quem vende. Está faltando essa conectividade da cadeia como um todo. As cadeias, elas são estanques. São pequenas diferenças, são pequenas atitudes, mudanças que poderiam fazer a diferença. Então, Murilo, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Está ótimo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Murilo Freire, sobre perdas e desperdícios de alimentos. Então, Murilo, existe uma diferença entre países pobres e países ricos no que diz respeito a esse tema? Existe sim, não só em países pobres e ricos, mas mesmo dentro do nosso país, a classe média alta e a classe rica, elas denotam perdas maiores no final da cadeia. e a parte de renda mais baixa, as perdas são mais no início da cadeia, vamos dizer assim. Então, em países pobres por problemas de falta de infraestrutura, de falta de recursos financeiros, de embalagem, de armazenamento, de transporte, essas perdas acontecem nesse início da cadeia. em países ricos como Estados Unidos, a Europa, Canadá, essas perdas ocorrem no final da cadeia por problemas do comportamento do consumidor, falta de relacionamento entre os atores que trabalham na ponta da cadeia. Então, isso ocorre mais em países com renda mais alta. Então, esse desperdício para esses países faria de 85 a 115 quilos de alimento per capita por ano. Em países da África subsaraiana e Ásia meridional, isso vai de 6 a 11 quilos por capita por ano. Então, as perdas são muito diferentes em um país africano e em um país europeu. E no país africano ocorre na parte do início da cadeia e no país europeu na parte final da cadeia. Então, as perdas acontecem mais nos países mais pobres e o desperdício nos países mais ricos. E aqui no Brasil, então, como é que a Embrapa tem contribuído, a pesquisa como um todo, contribuído para resolver esse problema? Então, nós desde 96 nós estamos trabalhando com os supermercados, fazendo avaliações de toda a cadeia produtiva. Então, após mapear todos esses problemas, nós atuamos não só capacitando manipuladores, operadores, auxiliando a indicar soluções baratas para os empresários, para que ele possa reduzir essas perdas com algumas alternativas, desenvolvendo alguns projetos de pesquisa que tenha o foco em melhoria ou preservação da qualidade do produto, junto com ONGs, com organizações privadas, empresas privadas, órgãos do governo e atores que trabalham nessa rede. Então, além desse trabalho que você faz na Embrapa, você também faz parte de uma rede de peritos da FAO, que é para América Latina e o Caribe. Como é que essa rede funciona? Isso foi dado início em outubro de 2014, no Chile, uma reunião que a FAO convocou alguns expertos nesse tema e através de discussões internas resolveu criar essa rede de peritos para levar cada um em seu país na América Latina formar essa rede para que pudesse juntar, reunir atores que trabalham dentro do tema. E ela trabalha de maneira com a parte de trocando experiências entre países Nicarágua, Argentina, Costa Rica e outros, México, que você pode compartilhar experiências e auxiliar a implantar coisas que estão acontecendo em outros países. Então é mais como conectar pessoas, articular parcerias para que você tenha ações mais definidas aqui no Brasil. E que tipo de experiências? Me dê um exemplo de experiências que estão sendo trocadas no âmbito desses países. Bem, na Argentina, como eu cheguei a comentar, tem um disco sopa em que é feito o aproveitamento integral principalmente de verduras e hortifruti grangeiros, em que são montados na praça cozinhas e através de também música e as pessoas que estão em condição não favoráveis vão lá provar as comidas que são produzidas ali na praça e chamam isso de disco de disco sopa. Então, a Argentina tem vários eventos que eles fazem reunir jovens dançam comem e divulgam receitas alternativas aproveitando sobras de alimentos. Então, como você sabe, aqui no Brasil também nós não temos hábito de, principalmente nas tuberosas ou nos bulbos, a gente não come a parte folhosa ou da batata doce ou da cenoura em que em muitos países, inclusive o SESC Brasil tem uma linha de trabalho muito boa de aproveitamento integral das frutas e hortaliças fazendo receitas alternativas aproveitando a semente da abóbora a rama da cenoura e tudo isso são experiências que a gente pode levar para outros países e também trazer experiências dele para cá apesar de o Brasil apresentar uma complexidade muito maior do que países como Costa Rica ou outros da América Latina Aqui no Brasil então existe a rede Save Food Brasil é isso? É que também foi criada a partir dessa rede de peritos da FAO Fala um pouquinho sobre essa rede para a gente Começou com essa missão nossa de vir ao Brasil e montar uma rede de atores que trabalham no tema para que a gente pudesse ter um local para a discussão desse assunto cada vez mais importante então em primeiro passo foi montado um site que é www.redefeifuribrasil.org em que ali nós estamos colocando trocando experiências estamos colocando lá eventos divulgando o assunto notícias e tentando conectar os interessados que trabalham no tema organizações não governamentais entidades privadas para sensibilizar esses órgãos para que a gente pudesse ter mesmo uma rede consolidada que pudesse reduzir as perdas de peritos de alimento cada um dentro da sua ramo mas todo mundo juntos conectados articulados através de algum instrumento como esse então envolve várias instituições é isso? e qualquer pessoa pode participar? pode no nosso site você tem nós já tivemos em quatro meses de em abril só em quatro meses nós já tivemos 800 acessos temos mais de 200 pessoas cadastradas no site você coloca lá o seu nome qual o seu interesse o seu contato você quer trabalhar como um voluntário executando planos de ação ou algumas atividades então você registra nós já temos mais de 10 países de 10 estados que foram envolvidos que mandaram os seus cadastros que tem interesse em trabalhar com isso então a gente colocando essas pessoas juntas a gente pode definir ações de capacitação de treinamento de orientação para que pudéssemos chegar a um ponto comum que é disponibilizar esse alimento que é jogado fora você falou na questão da complexidade do Brasil como é que isso de alguma forma impacta também nessas iniciativas nesse trabalho para reduzir perdas e desperdícios de alimentos nós temos dado inclusive emitido pareceres notas técnicas a solicitação do Ministério da Agricultura para anteprojetos de lei de deputados e senadores que até hoje no Brasil nós não temos uma regulamentação desse assunto então a coisa os bancos de alimentos não são regulamentados hoje em dia quem doa alimento pode ser punido civil e criminalmente caso quem faça a ingestão desse alimento passe mal então você isso reduz a iniciativa de empresários e supermercados a fazerem doações de alimentos temos problemas de legislação no sentido que a nossa tempo de validade às vezes confunde válido até tal data ou consumir até tal data muitas vezes aquele alimento que chegou naquele prazo de validade está em perfeitas condições de uso mas a data impede que você o comercialize mas você pode utilizar esse mesmo alimento para outros propósitos desde que seja mantida a qualidade e a segurança daquele alimento e nós temos hoje então uma política de segurança alimentar nutricional não temos estamos assim engatinhando temos inclusive agora não pela rede Seiflúdo mas pela Embrapa junto com a FAO Brasil reuniões com o ministério que trabalham nesse assunto para que a gente possa efetivamente formar um grupo de trabalho e trabalhar com uma rede sólida não Seiflúdo Brasil como uma plataforma ou um site que junta essas pessoas mas que tenham uma política com plano de ações e atividades suportados pelo governo e por ONGs e por entidades privadas associações de classe associações de supermercado e tudo mais que possam ajudar a gente a evoluir e a crescer nesse tema Então a ideia é oficializar uma rede que já existe Isso perfeitamente Murilo então como fazer com que essas informações cheguem de fato até a sociedade Esse é outro ponto importante que cada vez mais nós precisamos levar a sociedade esses aspectos de autossustentabilidade ou de sustentabilidade do meio ambiente com a redução de água e redução de energia e recursos para que eles vejam que todos podem colaborar desde você quando planeja as suas compras quando vai ao supermercado até a indústria quando produz embalagens menores para pequenas famílias vamos dizer assim então todo mundo pode ser sensibilizado desde que haja a divulgação da importância e desses impactos que causam todo mundo ia fazer a sua parte economizando água utilizando aproveitamento integral de alimentos sendo treinados sendo capacitados e disponibilizando um volume maior de alimentos para quem precisa precisa então uma conexão de toda a cadeia produtiva perfeitamente ok Murilo então muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade eu que agradeço qualquer coisa estou à disposição na Embrapa a indústria de alimentos ok obrigada mais uma vez obrigada a você e o Conexão Ciência termina aqui confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet o programa também está disponível no canal da NBR no Youtube obrigada pela companhia e até a próxima semana e até a próxima semana